Passa batido, não despercebido Vou te falar porque sou teu amigo Amizade com mulher pra mim É nada mais do que o preto Inclusive eu não sou insensato, nem sobrepotente Muito menos sou machista por isso Somente o louco que queima do boda Precia fazer a moça com o meu Deus É a fonte do funk, ô mané! Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Vai com a boda em pé, vem com a boda em pé Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Vai com a boda em pé, vem com a boda em pé Eu comi, tu comeu, ele comeu, geral comeu Eu comi, tu comeu, ele comeu, geral comeu Te apareceu de barriga, não fala que o filho é meu Te apareceu de barriga, não fala que o filho é meu Cardinho de um, cardinho de outro, cardinho de vários, rapaz Cardinho de um, cardinho de outro, cardinho de vários, rapaz Geral te cupiu, não vem pra vida, já faz Geralt com meu, não vem falar que eu sou pai Pra quem não conhece, esse é o DJ HM Só lança porradão Uma produção atrás da outra Aê, assim a concorrência não aguenta, caralho Tá atropelando todo mundo Passa batido, não despercebido Vou te falar porque sou teu amigo Amizade com mulher pra mim Nada mais do que o preto, inclusive Não sou insensato, nem sobrepotente Muito menos eu sou machista por esse Somente o louco que queima do boda Precia fazer a moça com o meu ex Oi, 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 vai Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Vai c'abondo em pé Bem c'abondo em pé Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Vai c'abondo em pé Eu comi, tu comeu Ele comeu, geral comeu Eu comi, tu comeu Ele comeu, geral comeu Se aparecer de barriga, não fala que o filho é meu Se aparecer de barriga, não fala que o filho é meu Cadinho de um, cadinho de outro, cadinho de vários, rapaz Cadinho de um, cadinho de outro, cadinho de vários, rapaz Geraltico meu não vem falar que nós é o pai Geraltico meu não vem falar que eu sou o pai Pra quem não conhece, esse é o DJ H&M, só lança porradão Uma produção atrás da outra É fonte do funk, ô magia Tá atropelando todo mundo